Que feia, que feia, que feia, fora né, tranquilo Ô Ney, cadê o seu Ney, vereador? Negócio tá ficando é bom aqui, viu moço, tá saindo até churrasco Mas o povo, o povo tem os melhores vereadores de porteirinha Tá lá não sei quantos anos Talvez agora eles tomem vergonha na cara